Um empresário do ramo imobiliário morreu depois que a aeronave que ele pilotava caiu em uma área de mata no Vale do Aço. O acidente que vitimou Lester Osório Montijo, de 49 anos, foi registrado neste domingo. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram no local na manhã de hoje e contam detalhes para a gente. Que trágico acidente, né Gisele? Nico, boa tarde para você, boa tarde pessoal de casa. Eu e o Rodney conseguimos chegar até essa Serra de Jaguaraçu, na localidade conhecida como Comprida. A aeronave, a gente vê aí os destroços da aeronave, que era pilotada pelo Lester Osório Montijo Ferreira, de 49 anos. O piloto, o empresário, ele decolou ontem por volta de 8 horas da manhã do aeroclube, localizado em revés do Belém. E de acordo com parentes e familiares, amigos próximos do piloto, disseram que ele estaria indo visitar a mãe dele na cidade de Moema. Aqui, próximo a mais de 350 quilômetros, mais ou menos, de Jaguaraçu. E como o Lester, ele não pousou, que era no horário previsto de meio-dia, na cidade de Lagoa da Prata, onde ele pegaria um carro para terminar de chegar em Moema. Uma outra aeronave do aeroclube de revés do Belém decolou e acabou encontrando os destroços da aeronave, que era pilotada pelo Lester. E no local, ele já se encontrava sem vida. A perícia do Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deverá chegar ao local ainda nesta segunda-feira para fazer levantamentos do local do acidente e, inclusive, apontar as possíveis causas de como aconteceu essa queda. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Você e Rodney Ferreira, logo mais a reportagem completa MG Record, né? Nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, né? A pessoa perde a vida, assim, né? E o aeromodelismo acaba sendo, né? Essa questão de gostar de aeronaves, de voar. A pessoa tem uma condição financeira boa, né? Consegue comprar um avião. Em alguns casos, compram até em cotas, né? Sistema de cotas, sociedade. Porque é difícil manter um avião, né? Aí a pessoa usa isso como hobby, né? Para facilitar o transporte também. E num dia que vai visitar a mamãe, a mamãe recebe uma notícia trágica dessa, né? Que tristeza para os amigos e familiares. É.